Fala Pesada, beleza? Como é que cês tão esse diazaço? E aí meu irmão, tudo na paz? E aí galera? Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Tem um dia maravilhoso! Aproveita aí! Obrigado! Amido! Você também? Aproveita! Que isso, a galera é mó educada aqui, daí todo mundo me respondeu! É que a praia, né meu irmão? Praia é uma vibe diferente, aí Rodrigão, vamo lá hoje cara, vamo dar um rolezinho, Hoje eu tô empolgado, eu tô empolgado! Yahoo! Hihi! Xablau! Eu tô empolgado, mas minha boca tá pedindo arrego, olha isso, ela tá destruída, meu irmão! Ah! Bom dia mãe! Bom dia! Daqui a pouco eu vou encontrar meus amigos e a gente vai pra uma ilha! Mas eu vou tomar esse café da manhã logo aí família, senão a gente vai se atrasar! Bom dia pra cês, mansado! Sai cachorro! Uau! Uau! Caraca! Você é muito feio, hein irmão! É, irmão! Como é que cê tá vendo? É, é, é! Chega pra mim! Música 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 Olha isso cara! Olha essa barbatana! Tá vendo meu amigo que tá lá em cima? A gente vai assustar ele fingindo que tem um tubarão! Sim! A gente vai debaixo da água com essa barbatana e assustar ele que vai tá lá em cima! Música Bora galera! Bora! Meu tio, meu tio falou que foi lá das últimas vezes ele viu uns tubarão! Perigoso! Perigoso, tá perigoso! Música Ali, o choco com o nar деле,nho! Caramba! Música Música Bora lá que a StocksenZal vai explorar! Música 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 Megatá staranga cara... Aoki! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai lá, Iezu, cadê a sireia? Meu Deus, que apaixoninho! Caraca, eu achei que fosse Ariel! Hora do lanchinho! Delícia, pesado! Hora do denguinho! Eu acho que o tubarão matou ele, hein, mano? Ele tá vivo! Por que o peixe morre assim do lado? Ele tá vivo! Traz pra nós, né? Porra, Pedrinho, você sabe caçar, hein? Ele é um verdadeiro índio! Vai, mano, deixa... Vai, meu, bota aqui em cima! Eram lindas piruetas, uma atrás da outra, até chegar o Natan e... Oh! 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 Nossa, olha isso, weck! Oh! Oh! E aí, Natan? Meu Deus, deu demais, velho. Parece uma chicotada da água. Oh, oh! Parece que tem de dentro da água, minha sosta passando lá. Portalzinho do Rio, né? Vamos fazer a brincadeira com o Ian. É zoeira! Relaxa! Você acha que vai ter um tubarão? Ah, tem um Insta rindo de mim. Deixa ele ver, deixa ele ver. O tubarão! 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 Olha atrás! A ideia era assustar o Ian, mas ele não caiu. Vocês tem que pelo menos acreditar, né galera? O YouTube é desse jeito. Pelo menos finge que acredita. Cara, que eu peguei uma máscara. Até ele falou uma máscara que eu peguei era pior. Valeu o vídeo aí, pesada. Se inscreve no canal e deixa o like. Até a próxima aí. Fui!